Arcano 40. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Vamos fazer esse ensinamento semear. Nossa imensa gratidão, tarô. Arcano 40, o pressentimento. Elemento, água. Este arcano define o lugar em que estamos localizados frente à ciência e frente a nós, nos indica como, no caminho e em nossa vida, vamos aprendendo e que é apenas natural que tenhamos momentos de insegurança e de tribulação. Este arcano define também o cuidado que devemos ter ao andar, ao falar e, sobretudo, ao agir. Cada um de nós está dotado de sentidos, os quais poucas vezes sabemos manejar somente com a prudência, com o equilíbrio e a disciplina podemos manejar as circunstâncias da vida. É necessário aprender a escutar a voz interna, aquela voz que nos convida a despertar para que possamos ver com clareza como devemos agir. O princípio da presciência, como faculdade natural, nos indica, não sejas varão de olhos abertos à cobiça, nem mulher de ouvidos abertos à lisonja. Este arcano nos convida a nutrir a consciência e a vontade com a semente que cada dia transmutamos e semeamos. Neste arcano recomendamos aos irmãos que vocalizem, diariamente, a vogal, combinada com a meditação profunda e a oração, com a finalidade de desenvolver a segurança em si mesmos e a fé. Não esqueçamos que o pressentimento é o primeiro passo até a intuição. A intuição nos permite esclarecer todos os fatos e acontecimentos de nossa vida. 40 – O pressentimento Em – O princípio da presciência como faculdade natural Et – Não sejas varão de olhos abertos à cobiça, nem mulher de ouvido aberto à lisonja. A – V – Urano, letra L, número 4 E – G – Tome seus pressentimentos com pinças, nem todo aflitivo se concreta, sempre há um renovo de esperança. D – Trabalho bem remunerado, simpatia, sedução, reflexão. R – Ameaça de ruína, afetos contrariados.